Já não se vê o brilho daquele céu tão bonito Já não se vê a beleza da terra que eu andava O tempo levou embora a vida que eu amava Mas o Senhor sempre diz pra mim Aguente firme até o fim Não importa bem se eu floresce a figueira Não importa bem se não há fruto na videira Não importa bem se eu não tiver riqueza Só importa bem minha porção e minha merda Eu estou sorrindo A porta está fechada Eu estou cantando A minha alma chora Mas estou confiante Por isso sigo em frente Deus em minha vida Já é suficiente Mas o Senhor sempre diz pra mim Aguente firme até o fim Não importa bem se eu não floresce a figueira Não importa bem se não há fruto na videira Não importa bem se eu não tiver riqueza Só importa bem minha porção e minha merda Não importa bem se eu não tiver riqueza Não importa bem se eu não tiver riqueza Só importa bem minha porção e minha merda Sei que eu vou chorar nesta vida Em meus caminhos não terá autonomia O inimigo vai tentar me destruir Mas com a força de Deus vou desistir Sei que o tempo terá suas rotinas Hoje estou embaixo, amanhã estarei em cima Mas a verdade é que eu não vou desistir Na pobreza ou na riqueza vou a Deus seguir Não importa bem se não floresce a figueira Não importa bem se não há fruto na videira Não importa bem se eu não tiver riqueza Não importa bem se eu não tiver riqueza Só importa bem minha porção e minha merda Não importa bem se eu não tiver riqueza Só importa meu, minha porção e minha vida